Por onde o óleo enxerga e passa, nunca é esquecido Tá crescendo o progresso, tá crescendo o progresso No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, frente e solta No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, frente e solta No mamão tá o popão, o whisky é de burro Na outra o lança perfume, como ninguém vazou Com o tênis e meu, choveu o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te armando O gregal me cai, as piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrastei bateta, comia a tela Tá aqui sem compromisso, por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, frente e solta No mamão tá o popão, o whisky é de burro Na outra o lança perfume, como ninguém vazou Com o tênis e meu, choveu o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te armando O gregal me cai, as piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrastei bateta No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, frente e solta No mamão tá o popão, o whisky é de burro No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, frente e solta No mamão tá o popão, o whisky é de burro No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, frente e solta No mamão tá o popão, o whisky é de burro Vai mais meia hora 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 E o gatinha, vem mania, eu sei o que falo Ótimo à noite Temer que horas vezes Sola Batei Eu estou teus Eu estou teus Entrei Transcrição e Legendas Pedro Negri